Oi pessoal, meu nome é Jéssica, hoje eu vim aqui falar sobre duas casas de apostas com vocês, então fica até o final do vídeo pra vocês saberem sobre o meu depoimento e eu vou falar toda a verdade sobre elas. Bom, como a gente sabe, hoje em dia tá super na moda casas de apostas, né, hoje tá todo mundo apostando pra ganhar uma graninha extra e comigo não seria diferente, além do meu trabalho fixo. É claro que eu tenho outras metas, né, gente, uma graninha extra é super bem-vindo hoje em dia pra você poder fazer as suas coisas, ajudar em casa, comprar o que você quer, enfim, só cada um sabe como quer ganhar um dinheiro aí pra poder fazer as suas coisas. E eu tava vendo muitas pessoas jogando, né, falando sobre muitas casas de apostas e eu vi uma super interessante que é a 9F Games, vi muitas pessoas falando super bem, tá, muitas influências digitais, divulgando. No começo eu fiquei com um pouco de medo, eu confesso, fiquei com o pé atrás, falei, será que é bom? Será que realmente, né, ela tá pagando o que as pessoas estão falando? E resolvi apostar. Gente, em menos de dois meses eu consegui praticamente quase dois mil reais, só que mesmo conseguindo, infelizmente, esse meu dinheiro está parado, tá? Eles não deixam você sacar o valor, eles não deixam por nada, é, fora que você não tem um suporte da plataforma, você não consegue entrar em contato com ninguém. A única vez que eu consegui foi pedindo pra eles poderem liberar o valor pra poder sacar e eles me mandaram um e-mail pra autenticação, por SMS, no e-mail, gente, eu já tirei foto do meu rosto, já tirei foto segurando o meu documento e provando que sou eu. E mesmo assim, eles não querem liberar o meu valor. O meu valor, ele tá parado, ele tá congelado. E é uma grana, assim, que ia me ajudar muito, gente, porque, nossa, é um valor que, meu Deus do céu, não posso dizer que 100% mudaria a minha vida, mas que, poxa, né, poderia ajudar mais em casa, comprar as coisinhas que ainda faltam pra mim. Então, assim, eu fiquei muito frustrada mesmo. Não desisti ainda, tô tentando ver uma maneira de conseguir pegar esse valor, porque ele é meu pro direito, né? Eu apostei, eu ganhei com isso. E nessa, eu conversando com uma amiga minha, eu falei pra ela aqui o que tava acontecendo, eu tava super chateado. E ela falou, meu, o que você não me falou antes? Eu tô jogando na Nutsbet, que é a melhor casa de apostas do momento, gente, assim. Disparado, a melhor de todas mesmo, tá? Que tá todo mundo apostando, tá todo mundo jogando. Ela falou, amiga, cadastro é super fácil, simples, não tem burocracia. Fora que tem milhares de jogos, você pode apostar em cassino, o famoso jogo do tigrinho, que tá todo mundo jogando, tem futebol. Gente, tem muitas opções pra você jogar mesmo. E eu fiquei assim, eu disse, ah, eu vou dar uma chance. Fiz o meu cadastro, então até pra facilitar pra vocês, o site oficial da Nutsbet vai tá aqui. É só clicar que vocês já vão direto, tá? Não tem burocracia nenhuma. Comecei a jogar, já vai fazer dois meses. E, gente, eu já consegui sacar aí nesses dois meses mais de dois mil reais, pra vocês terem noção. Sem brincadeira nenhuma. A Nutsbet é muito boa, porque não tem burocracia pra você sacar. Você pode fazer até três saques por semana, você que escolhe. Se você estiver na rua, jogou, ganhou, você saca. Tá em casa, jogou, ganhou, saca. Não tem burocracia nenhuma mesmo. Fora que, assim, ali você pode cadastrar o seu CPF, número de telefone, o seu e-mail. Você que escolhe, tá? Às vezes eu tô na rua, eu paro assim, ah, eu vou jogar um pouquinho. Eu jogo, ganhei, às vezes saco na hora, ou às vezes vou deixando lá acumular pra pegar depois. Então, assim, não tem burocracia com a Nutsbet. Você não tem que ficar implorando pra você sacar seu valor. Fora que tem uma ajuda muito boa, tá? Eles te respondem, qualquer dúvida que você tiver, não tem burocracia com eles. Tem um suporte com eles muito bom. Eles estão ali sempre pra dar o suporte que o cliente necessita, precisa. Então, eu amo a Nutsbet, então é por isso que eu vim falar super bem dela, gente, que vale muito a pena. Podem fazer o cadastro de vocês e apostas sem medo nenhum, porque a Nutsbet mudou a minha vida. Então, eu tenho certeza que também vai mudar a vida de vocês. Hoje em dia é muito difícil você achar realmente uma casa de apostas que realmente tá pagando e realmente cumpre com o que promete. E a Nutsbet, ela é maravilhosa. A minha mãe, pra você ter noção, minha mãe e meu pai, eles estão jogando, já até conseguiram uma graninha com o jogo do tigrinho. Minha família também, tem várias pessoas jogando. Já falei da Nutsbet pra todo mundo e não me arrependo, gente, porque realmente é muito boa. E realmente, assim como eu falei pra vocês, é uma plataforma que super cumpre o que promete, tá? Como eu falei, o site oficial vai tá aqui embaixo, ó. É só clicar aí direto, fazer seu cadastro, gente, começa a jogar e ganha uma graninha extra, que é a melhor coisa que vai te ajudar demais. Se for possível, deixa aquele like que ajuda bastante, gente. Qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários. Escreve aqui qual joguinho você tá jogando, o quanto você já ganhou, que eu vou ler. E sou super curiosa, eu quero estar sabendo de tudo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!